Apaga a luz e toca que eu quero ouvir Recife Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu R2, miserável Toma tapa no bumbum, toma tapa Cachorro, pouco eu sou cachorra e ninguém humilha Music show, John Loura E ele? Quem tá feliz no Arraia do Henrique Joga a mar pra cima, joga a marzinha pra cima Joga, joga Vai O sorrisinho de burro, fechado e saída Mesmo que se for do mundo Mas não lembro dessa gata vigi nessa lada E ela vem toda de graça Tio Poder, olha ele, cabelo novo Vai bater na mão, enquanto cê desce a comarça Sabe no teto, só lá Chegou o berri preto Vai, 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 vai Bandido gostoso, fodão assentada Reparem na peça, água cromada Manda minha chata, derrota a aventura Sento com força na perna Agora, sentindo a sepira a ventre Nunca compram na porra, só tô gostando Sentando e sentindo a sepira a ventre A mão embora, não tô gostando Eu vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar de quatro DJ Caio me botando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar, vou ficar de quatro e tu vem me botando